Para tornar o euro mais forte em relação ao franco suíço, a zona de euro tem de constantemente lançar dados fortes. Farrell Hoopt, Hoopt Forex Services. Na quarta-feira, o par euro franco suíço teve o segundo melhor dia até agora no mês de julho. Isso foi impulsionado principalmente por um melhor resultado que foi esperado pelo IFO Business Climate Index da Alemanha. Farrell, acha que o euro vai continuar a fortalecer no próximo mês? O movimento em par euro franco suíço representou o segundo melhor dia com a cruz que não tínhamos visto até agora no mês de julho. Assim como o euro ganhou 0,59% em relação ao franco suíço. Podemos observar que no ano 2015-2016 foram registados os níveis de preços do par euro franco suíço mais elevados. De forma recíproca, as baixas registadas durante esse período de tempo foram registadas nos preços mais elevados. Portanto, com a ligação deste conjunto de altas e baixas mais elevados, obtemos um canal a excedente assimétrico. Este canal é chamado assimétrico porque ambos, altas e baixas, foram registadas dentro da mesma inclinação a excedente. Em julho, a confiança das empresas na Suíça aumentou para 102,7%, que foi acima das estimativas do mercado, assim como os mesmos esperavam a confiança diminuir na base da incerteza global. Você acha que essa subida na confiança é de curta duração? Ou você acha que continuaremos ver os dados fortes e também um franco suíço forte no médio prazo? Sim, a confiança empresarial suíça aumentou. Se levarmos em consideração os dados de últimos três meses, podemos comparar que agora, em julho, a confiança empresarial aumentou e até mostrou a segunda alta no ano 2016 até a data. Mas não podemos confirmar que esses dados vão permanecer para o médio prazo, assim como existem sempre grandes riscos e ocorrem vários eventos dramáticos na Europa. De acordo com as expectativas dos jornalistas, a confiança empresarial suíça está prevista para ficar 103, até o final deste trimestre. No longo prazo, a tendência de confiança empresarial suíça é projetada por volta de 101 em 2020, de acordo com os nossos modelos econométricos. A Europa constantemente lança notícias de econômica decepcionantes. Para tornar o euro mais forte em relação ao franco suíço, a zona de euro tem de constantemente lançar dados fortes. Será que as negociações da Brexit vão ter maior impacto sobre o par de moedas para longo prazo? Ou você acha que existem fatores adicionais que os traders devem levar em consideração? Atualmente, o maior problema desse par de moedas é a negociação da Brexit com o E. Mas, em geral, as moedas também dependem dos eventos na Europa. As economias dos outros países europeus também têm influência para o par de moedas, especialmente a economia alemã e francesa. Em caso, se esses países mostrarem bons dados de mês a mês, o franco suíço deve descer e o euro fortalecer. Mas todas as previsões dependem completamente se a Europa vai lançar boas notícias econômicas. Em caso, se não, o euro vai enfraquecer. Mas ainda é cedo para dar previsões concretas. Pessoalmente, a minha opinião é que o euro vai fortalecer em relação ao franco suíço. Prevemos o par de moedas euro-franco suíço no nível 1,14 para o prazo de 12 meses. Muito obrigada por partilhar os seus conhecimentos na previsão do par euro-franco suíço. De momento é tudo. Para as próximas previsões de moedas, volte a clicar no site do Cascope TV. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.